Te devoraria a qualquer preço Por que te ignoro, te conheço Quando chove, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre, tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez da minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de te rogado a solidão Mas você quer saber se eu quero outra vida Não, não Não quero mesmo é viver pra esperar e esperar Devorar você Devorar você Não quero mesmo é viver pra esperar e esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar e esperar e demorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar e esperar e demorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar e até...